Olá pessoal, bem-vindos a mais um Gorduramas! Hoje nós vamos continuar a falar sobre cerveja. Nós vamos colocar gás na cerveja e envasar. Bora lá! A cerveja fermentou por 10 dias, mais ou menos 18 graus de temperatura. Depois que essa fermentação terminou, eu deixei ela maturando 25 dias a 4 graus. Para que isso? Isso é para a cerveja dar aquela limpada, descer toda a sujeira. Sujeira não, né? Descer todo o resto de fermento, resto de mostro que fica, para ela ficar aquela cerveja clarinha, maneirassa. Então, está aqui no fermentador. E agora nós vamos tirar, passar para o barril e fazer a gaseificação dela. Muito mole! O barril já foi lavado e sanitizado. Agora a gente só vai jogar tudo para cá. Bom pessoal, para vocês terem uma ideia, aqui está a cerveja, está vendo? Está mais escuro. Porque ela é uma cerveja que ia ficar realmente mais escura. E aqui, é tudo que decantou. Aqui está fermento, está resto de malte, está tudo aqui. Olha a diferença. Está decantou todinho. Por isso que é legal, quando a gente tem um fermentador cônico. Está tudo aqui. E agora a gente vai tirar a cerveja por essa torneira. E depois a gente vai tirar o restinho do trame que está aqui preto. Isso tudo é fermento. Que eu vou aproveitar para uma próxima leva. Então, bora lá tirar essa cerveja daí. Bom pessoal, eu uso um copinho aqui para a gente tirar um pouquinho da cerveja, porque sempre fica muito fermento aqui, muita levedura. Então, eu tiro o excesso de levedura. Para a gente já pegar o próximo copo limpo. Para o que cair para dentro do barril, está tudo limpinho. Então, a primeira cerveja, está vendo? Sai completamente turva, cheia de levedura. Porque ela estava aqui dentro. Então, vamos esvaziar e vamos tirar mais um pouquinho para a gente ver a cor que ficou. Olha a diferença. Ainda tem um pouquinho de levedura aqui. Mas é porque realmente foi agarrado na torneira. Mas isso aqui, depois sonha. Ficou muito boa. Bom, vamos encher o barril. Agora, só soltar e deixar encher. Galera, está sem gás e já está boa. Imagina quando tiver um gás aqui dentro. Pessoal, encher. O legal é que isso aqui tem uma válvula. Não deixa pingar. Não deixa pingar. Vamos passar para o segundo barril. E esse a gente puxa para cá. Bom, enquanto ele enche aqui, vamos finalizar esse. Pessoal, a inimiga número um da cerveja é o oxigênio. E aqui dentro, sobra sempre um pouquinho dentro do barril de oxigênio. Então, ele está cheio de oxigênio. Primeira coisa que nós vamos fazer é extrair todo esse oxigênio com o CO2. Liga ele aqui. Está ouvindo? O barril está enchendo. O barril já está cheio. O CO2, ele é mais pesado que o ar. Então, o que acontece? O CO2 desce, o oxigênio sobe. Como o oxigênio está em cima, eu venho aqui e alivio a pressão. Faço isso, mais uma vez. Para me certificar que todo oxigênio realmente saiu. E agora, já vou deixar ele pressurizado. Mas isso ainda não quer dizer que tem gás na cerveja. A cerveja já está completamente sem gás. Mas para frente, a hora que os dois estiverem pulgados, vou ensinar para vocês o que acontece com o processo. Bom, fecha o CO2, destrava e a gente vai fazer o mesmo processo com o outro barril. Pessoal, os dois barretes dentro da geladeira. E agora, nós vamos acomodar o seu A2 junto. Conectar. Existe uma tabela de carburando a sal. A temperatura que eu vou deixar de ladeira, que é 2 graus positivos. Ele me disse que a pressão tem que ser 1,76 bar, mais ou menos. Eu reculei aqui. Agora eles estão sofrendo a pressão mesmo. E todo o líquido vai absorver o CO2. E a cerveja vai ficar do jeito que a gente conhece. Acredito que domingo já vai dar para beber essa cerveja. Domingão, vamos deixar descansando aqui. 2 graus, CO2 entrando. Domingão, a gente vê como ficou. Abraço, galera. Até domingo. Pessoal, deixei a cerveja. 4 dias plugado no CO2. E agora, chegou a hora de a gente ver se está boa. E bora engarrafar. Eu botei uma torneirinha aqui. Para facilitar a prova. Vamos dar uma olhada. Pessoal, dá uma olhada como que ficou a corzinha da cerveja. Ficou maneiro demais. Olha só. Espuma totalmente persistente. Olha que maneiro. E vamos ver como que está de gás. Perfeita, galera. Que cerveja boa. Lembrando, é uma American Pay Oil. Animal. E agora, vamos começar a lavar as garrafas e sanitizar. Eu uso aqui um detergente próprio para limpar esses equipamentos cervejeirão. Ele não faz muita espuma. E ele é muito legal porque ele sai fácil. E ele é a base de cloro. Então, basicamente, a gente lava toda a garrafa com essa escovinha. Aqui dentro, eu tenho uma torneirinha que joga água para cima. Facilita demais. Vou mostrar para vocês. O esquema é esse. Só que eu boto a garrafa aqui, ele joga água para cima. Dá uma olhada. Eu só fiz com uma, porque as garrafas já estão lavadas. E agora, só falta sanitizar as garrafas. Bom, galera, para sanitizar, eu uso água com uma soluçãozinha de odo. E a mesma esquema da torneira. A gente joga a água aqui. E pronto. Agora, eu deixo a garrafa de cabeça para baixo para ela secar. A partir do momento que isso secou, não tem problema. Não dá gosto na cerveja, não dá nada. Deixe e use nas proporções certas. E agora, galera, é só sanitizar essa parada toda. E nós vamos para o envase. Valeu! Pessoal, a garrafa já está toda lavada, está tudo ali, sanitizado. Agora, nós vamos encher as garrafas. Eu uso aqui em casa o método de envase de contrapressão. A minha cerveja já está com gás, já está tudo certinho. Então, só falta ir para a garrafa. E o jeito mais fácil de fazer isso é usando esse equipamento. O choppinho está aqui embaixo, que eu mostrei para vocês. Ele vai entrar por essa mangueira. A garrafa vai estar sob pressão. Ele vai entrar aqui sob pressão. E a gente vai aliviar a pressão por aqui. E aqui entra o CO2, onde a gente vai fazer a pressurização da garrafa. Muito simples. Esse método é usado para a cerveja não espumar. Porque senão ela vai espumar demais e fica horrível. A gente perde muita cerveja. Dessa maneira, vocês vão ver que a gente não vai perder absolutamente nada de cerveja. Então, bora lá fazer. Então, pessoal, já está carregado com cerveja. Aqui entra a cerveja. Aqui entra o CO2. E aqui vai sair a pressão que a gente vai tirar da garrafa. Só para vocês terem uma ideia, o gás vai sair por aqui e a cerveja vai entrar por aqui. Para vocês terem uma ideia, por que a gente usa a contrapressão, se eu tentar tirar o chopp aqui, dá uma olhada. Vai sair só espuma. Olha isso. Olha isso. Seria impossível a gente engarrafar ela dessa maneira. A gente ia perder muita cerveja. Beleza? Então, bora lá. Vamos começar o engarrafamento. A gente pode pegar a garrafa. Coloca aqui. A garrafa está cheia de CO2. Eu jogo fora um pouquinho para sair todo o oxigênio de dentro da garrafa. Fecho. Completo com CO2. Você viu que a garrafa embaçou e agora ela até já voltou. E agora, ó. É só abrir. Porque a cerveja, ó. Vai encher. Sem espumar. Praticamente nada. Dá uma olhada. Cerveja cheia. A gente fecha a via que vem lá do barril. Libera o gás da garrafa. Coloca a tampinha no arrolhador. E agora... É isso aí, galera. Está pronta a nossa América Bayway. Esse manômetro, pessoal, eu uso para eu controlar a carbonatação. Para eu saber o tanto de carbonatação que ficou dentro da garrafa. Ele vai subir e vai me dizer certinho qual a carbonatação. Bom, pessoal, então... É isso aí. Espero ter ajudado vocês a entender mais ou menos como se produz a cerveja em casa. E... Vamos ver? Errei de novo, galera. Animal. Uma delícia. Gostou do vídeo? Clique aí em gostei. Conte para os seus amigos. Às vezes seus amigos querem fazer cerveja. Fala para eles que lá no Gorduramba dá para ter uma ideia mais ou menos de como que é. Galera, um brinde e um abraço. E agora, deixa eu continuar a encher essa galera aqui. Fui. 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 Fui.